A assinatura paga para usar o Instagram, será que está chegando isso? Google colocando anúncio dentro de resultados orgânicos? O que isso significa? E nova ferramenta de anúncio para o Instagram vai ajudar a lembretes. Vamos ver essas notícias e muito mais aqui no Engajatec. Bora para o vídeo de hoje! Galera, e a onda de free está chegando aí com muita força. Primeiro foi o Elon Musk lançando ali a versão paga do Twitter, então os usuários vão ter que pagar anualmente para conseguir usar a plataforma. Lançando o Twitter pago também, onde você vai conseguir ver o Twitter sem anúncios. E agora parece que a Meta não quer ficar para trás, também está fazendo, trazendo uma solução dessa, pelo menos por enquanto na Europa. A desculpa para isso acontecer na Europa, primeiramente, é por conta das exigências ali da União Europeia, em cima das leis de proteção de dados, né? Então eles estão fazendo isso para ter uma nova forma de monetização para a Meta. Veja o que a própria Meta diz. Para cumprir a evolução das regulamentações europeias, estamos introduzindo uma nova opção de assinatura na União Europeia. Em novembro ofereceremos às pessoas que usam o Facebook ou o Instagram e que moram nessas regiões a opção de continuar usando esses serviços personalizados gratuitamente com anúncios ou assinar para parar de ver os anúncios. Enquanto as pessoas estiverem inscritas, suas informações não serão usadas para os anúncios. E essa assinatura, galera, vai girar em torno de 9 a 12 euros por mês, né? Para iOS e Android, o que vai ser ali aproximadamente R$53,00 convertido para cá. Mas o mais interessante dessa notícia, galera, é que isso é uma tendência mundial. As pessoas, elas querem pagar para não ver anúncios. Isso é uma tendência mesmo. Só que tem que ver se isso vai funcionar aqui no Brasil, porque no Brasil as pessoas preferem assistir ali anúncios do que pagar uma mensalidade. Mas isso pode crescer de uma maneira que se torne a única opção, igual o Netflix, por exemplo, e a gente tenha menos um canal ali de aderência nas campanhas. Eu acho muito difícil, particularmente, isso acontecer, porque o Facebook fatura muito, muito, muito com anúncios. Então eu acho muito difícil ele optar pela assinatura. Eu acho que realmente é só uma opção ali na União Europeia, já que eles têm muita dificuldade com anúncios naquele local. Mas para vocês que anunciam já na Europa, é bom vocês ficarem de olho enquanto está aumentando aí o CPM de vocês, que é o custo por mil, se o anúncio está aumentando muito, e começar a se preparar para uma possível mudança ali de canal, etc. Então é bom você ficar de olho nisso. E galera, o Google está colocando anúncios entre os resultados orgânicos. Isso é uma mudança e tanto, principalmente para quem trabalha bastante, tanto o Google Pago quanto o Google Orgânico. Essa descoberta foi divulgada pelo Search Engine Land, que é uma conta no Twitter, por meio das publicações, o consultor de produtos HFs, SEO técnico e embaixador da marca Patrick Stocks, que notou pela primeira vez que as postagens patrocinadas começaram a aparecer, onde normalmente aparecem a terceira e a quinta posição orgânica. Ou seja, antigamente, para quem não sabe, o Google, quando você pagava um anúncio, o seu anúncio aparecia patrocinado ali em cima, ou lá embaixo, né? Bem lá embaixo, às vezes aparecia. E o que está acontecendo agora, é que ele está aparecendo também entre os orgânicos. O que mostra que o orgânico está perdendo posições, digamos assim. E isso é bem louco, assim, porque é uma mudança e tanto, principalmente para quem trabalha com orgânico. Então, por exemplo, se você tinha um site bem posicionado entre a quarta, entre a quinta, sexta posição, você pode ter caído, e um anúncio pode ter entrado num lugar, o que é bem ruim para você que vive do orgânico. Mas eu ainda aconselho você a ter o orgânico, porque o orgânico é, sim, uma das melhores fontes de tráfego hoje. Ela é ilimitada, né? Então, você tem acesso contínuo sem ter que investir. E, geralmente, é uma pessoa muito mais qualificada, dependendo do seu trabalho estratégico ali, de palavras-chaves. Então, compensa muito você fazer orgânico. Se a sua empresa ainda não faz nenhum trabalho orgânico, não vende de forma orgânica, e você está dormindo aí na tomateira, então, dá uma olhada aqui, marca uma reunião com a gente, que a gente vai te mostrar as possibilidades que a sua empresa tem de crescer no orgânico, tanto aqui no YouTube, quanto no SEO. O Google, ao ser questionado, ele disse apenas que estão experimentando regularmente, e não tem mais nada para compartilhar nesse momento. Ou seja, é isso mesmo, se virem, vamos mudar e pronto. Para quem anuncia, como eu falei, é um ótimo acontecimento, porque vai aparecer ali embaixo, em mais posições, mas, para quem trabalha com orgânico, é realmente preocupante. Então, tome cuidado, melhor... Agora, você tem que otimizar, mais do que nunca, suas páginas, para ela ficar ali na segunda, primeira, terceira posição, no máximo. Porque, a partir da quarta, você pode ser substituído por um anúncio. Galera, e antes de ir para a próxima notícia, eu queria só indicar para vocês uma ferramenta incrível que a gente tem utilizado aqui, na Engaja, que é a Stages. Inclusive, é ela que está patrocinando essa sequência de vídeos de notícia. E o que é Stages, galera? Stages nada mais é do que uma ferramenta que vai substituir aí a plataforma que você utiliza hoje, de hospedagem de cursos. Então, ao invés de você subir sua plataforma, seus cursos em uma plataforma comum, e pagar um percentual para eles, na ponta do lápis, galera, não vale a pena. Então, você pode colocar o seu curso ali na Stages, e receber diretamente, sem ter que pagar a taxa. Então, isso é muito bom. Tem sete dias grátis, mas eu aconselho que você já pegue em seis meses, que você vai economizar muito. Dá uma olhada aqui embaixo e assine o quanto antes. E suba seus cursos lá, que você vai ver que a conversão, inclusive, é muito boa. Vai lá e tamo junto. Galera, é uma novidade bem legal do Instagram. Agora ele está disponibilizando lembretes em anúncios nos Stories. Sabe quando você faz aquele anúncio e você coloca aquela ferramenta de lembrete, e aí a pessoa pode sinalizar para participar de uma live, alguma coisa do tipo? Agora você pode rodar anúncios também com essa ferramenta, o que é muito bom para quem faz live, para quem faz lançamento, ou para quem vai lançar ali um produto físico, digital, ou às vezes até para um post, para lembrar de algum post, alguma coisa. Qualquer estratégia dá para você usar isso aqui e veja só na íntegra. O Instagram lançou algumas atualizações para seus anúncios de lembrete, que permitem aos usuários optar por receber lembretes úteis sobre os próximos lançamentos, eventos e momentos do seu interesse. Originalmente, os anúncios de lembrete estavam disponíveis apenas para posicionamento no feed, mas agora o Instagram está expandindo as promoções de lembretes também para stories, posicionando outra opção para suas campanhas, permitindo que as empresas aumentem a visibilidade e melhorem a eficiência por meio desse posicionamento adicional. Além disso, agora você também poderá criar anúncios de lembrete no gerenciador de anúncios, o que elimina o requisito anterior de usar apenas as postagens orgânicas para criar o anúncio de lembrete. Galera, e qual a estratégia que é legal você usar nesse caso, tá? Imagina o seguinte, imagina se você pudesse mandar um recado para o seu cliente no melhor horário dele, sei lá, 5 horas da tarde, você viu que o seu cliente ele recebe, ele está mais online ali 5 horas da tarde. Vamos dizer que você conseguiu essa pesquisa, você pesquisou com ele, você conversou com ele ou você já conhece o seu cliente. Se você fizer um anúncio pedindo para ele lembrar, ah, lembre desse post daqui algumas horas, ele vai poder sinalizar e ele vai receber uma notificação push no celular. Isso é muito louco, então você vai poder, por exemplo, rodar um anúncio para algum evento e todo mundo que receber aquele anúncio vai poder colocar o lembrete e ela vai receber uma notificação no próprio celular. Não vai ser nem no Instagram, vai ser no celular para ir para aquele evento, para aquilo que você quer. Isso realmente, galera, quem souber usar e usar de forma legal mesmo, vai conseguir bons resultados. Isso pode ajudar você a expandir bastante ali ou aumentar bastante a visibilidade dentro das suas lives. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas notícias, o que você achou do que está acontecendo no mundo. Você pagaria para usar o Facebook, o Instagram? Você vai usar o lembretes? Vai te prejudicar o tráfego orgânico ou não? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí